Nessa camisa aqui tem que mostrar a cada jogo que a gente é capaz de estar aqui, sempre fazer o seu melhor. Hoje eu fico feliz de poder ter ajudado a equipe, mas o que está valendo é que a gente lutou bastante, o jogo foi muito difícil. A equipe dele se propôs a marcar bem aqui atrás, dificultou muito a nossa vida. Tentamos bastante e no finalzinho fomos coroados. O jogo foi difícil mesmo, sim, a equipe dele dificultou bastante. A gente teve que ter muita paciência, criamos oportunidades, infelizmente não conseguimos colocar a bola para dentro, mas no finalzinho conseguimos sair com a vitória. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto